Fila Float Maxi 2. O queridinho dos corredores totalmente renovado. Eu sou o Eduardo Suzuki. Eu sou o Valery Mello. E hoje a gente vai fazer o review do Fila Float Maxi 2. Ele mudou totalmente, cabedal entre solo e solado é outro tênis, né Val? Agora o que não deixou de lado é o conforto e isso é premissa do Fila Float Maxi 1 e 2. O Float Maxi 2 é um tênis para você usar nos seus treinos diários. É aquele tênis democrático para todos os tipos de corredores. Seja você um corredor iniciante ou uma corredora que está procurando um tênis para você usar na sua rodagem, no longão. Ou começar a fazer aquelas primeiras provas, ele é bastante indicado, né Val? Esse aqui é um modelo com o máximo amortecimento da Fila. Nós já fizemos um review do Fila Float Maxi 2 Pro, que tem uma placa a partir do médio pé. Tem um review aqui no canal e esse aqui não tem. Então essa é uma das principais diferenças, tá? Além disso, o amortecimento, o conforto, seguem firmes aqui. Esse tênis aqui tem 8 milímetros de drop. Vamos começar falando do cabedal do tênis. É o cabedal dual mesh, né? Duas camadas de mesh, Val. Isso torna o cabedal mais resistente, mas não deixa de ser respirável. Eu acho isso muito importante porque, ó, se você observar aqui, você tem os perfuros na camada de baixo e por cima uma trama mais resistente justamente para você ter uma boa durabilidade. O sistema de amarração, ele vai ter 4 passadores, mais um furo e furo extra para você que gosta de um ajuste maior no calcanhar. A lingueta eu gostei bastante, ela é fininha, com pouco enchimento de espuma. Eles colocaram aqui um passador que não se movimenta durante a sua corrida porque está preso nas laterais também a lingueta, Val. Sim, aí é o que facilita na hora de você calçar porque ele não vai entrar assim junto, né, com o seu pé. Ele já fica posicionado no lugar certo e durante a sua corrida também não se movimenta. A forma desse tênis aqui, ela é média. Eu sugiro que você pegue um número maior do que o seu tênis casual. Se você já é um usuário de fila, pode ser a mesma numeração. Muito bem. Aqui no colarinho temos enchimento, um bom acabamento. Isso é importante para trazer essa sensação de conforto, principalmente para quem tem aquele problema no calcanhar de Aquiles, como o Dudu, por exemplo, né, que não gosta, né, de quando é muito sequinho. Então ele tem um bom enchimento. Aqui a gente vai ter um puxador, mas ele é bem estreitinho e não dá para ajudar no calcanhar. Eu acho que ele acaba ficando mais como um detalhe. A gente vai ter alguns pontos refletivos que vão ajudar aí para a segurança, né, do corredor que corre à noite. Outro detalhe também importante, Val, é a palmilha que ela é perfurada aí para ajudar também a escoar água e também não deixar tão úmida e pesada. Exatamente, Dudu. Bora falar da entressola float, Val. Nova espuma, né? Isso, nova espuma nessa entressola. O float foi renovado. Eu gostei muito dessa nova composição. Eu confesso que o Filofloat Max 1, eu achava ele um pouco firme, apesar de ter toda essa força para ter o amortecimento. Mas eu acho também que seria a combinação entre a borracha, tá? Então, nesse caso aqui eles fizeram essa melhora, deixou ele ainda mais confortável e, junto com a borracha, deu uma boa combinação. Val, pega ali o durômetro, vamos ver a dureza aqui dessa espuma float. 34 Shore A. É equilibrada, né? Não é aquela super macia, mas também não é aquelas mais firmes, né? Exatamente, Dudu. E agora falando do solado, a gente tem aqui o solado Evergrip. Gostei bastante da mudança do solado, né? A gente tinha esse solado aqui que era como se fosse uma resina, uma borracha transparente, né? Agora é uma borracha mais tradicional. Fez com que o tênis ficasse mais suave, né? A passada dele. Inclusive a batida, ela era bem firme no float max, pelo menos na minha percepção. Você batia bem firme, então melhorou isso também. A passada ficou muito mais equilibrada. E eles fizeram algumas ranhuras aqui também pra ajudar na aderência. A gente não teve problema em correr em piso molhado, né, Val? Não, não, deu certinho. Essa borracha aqui, ela fazia um pouco mais de barulho, assim, ela é mais resistente, né? A batida era bem... E outra coisa que mudou é a base, né? Agora ela tá mais larga, aumentando a estabilidade do tênis. Isso, a estabilidade, ela traz no movimento da corrida, a ideia é pra que você não faça torções, né? Então pra você ter esse movimento mais fluido, mais passado. Pra corredores, pros corredores que estão iniciando, ou aqueles com sobrepeso, também é o mais indicado. Inclusive quando as pessoas perguntam assim, Ah, eu queria um tênis mais de performance, mas eu tô iniciando. Eu falo, não, não evito os tênis de performance, porque a base deles normalmente é mais estreita. Então aqui você tem uma base bem maior, tá? Flexibilidade, Val, ele não é tão flexível, né? Naquela nossa cara de 1 a 3, 1, né? Só aqui o médio pé pra frente, né? Acho que até por causa da espessura, né? Da espuma, né? É bem grossa. Ele não tem placa, mas como ele tem uma boa área aqui de amortecimento do flow, Então você não consegue fazer esse flexionáculo só na parte da frente mesmo, tá? Vamos pegar a nossa amiga balança? Vamos pegar a nossa amiga balança, olha aqui, já tá na mão. O Fila Float Maxi 2, no tamanho 41, tá pesando 314 gramas. E no tamanho 36, feminino, 247 gramas. Pontos positivos desse tênis, Val. Durabilidade, é um tênis bem resistente, então pra você que quer correr muitos quilômetros, ele é bastante indicado, né? Outro ponto é a estabilidade pra os corredores iniciantes, corredores que também tenham sobrepeso. E mesmo os corredores que buscam rodagem, eu sempre indico um modelo que tenha uma boa estabilidade. Justamente pra não acontecer essas torções e você se manter mais tempo correndo. E por fim, o visual, né Val? Ficou muito bonito esse tênis, eu gostei bastante do visual. Eu tenho o laranja, eu corri mais que o laranja, esse daqui ainda não corri. A parte interna, ele tem um degradê aqui com o logo da fila, o solado também, né? A gente vai ter aqui um degradê, ficou bem bonito esse tênis. É, não adianta a gente falar que o corredor não se preocupa com isso, porque se preocupa sim. A gente gosta de tênis bonito e principalmente que você possa usar em vários momentos da corrida, em vários momentos, em vários dias, né? Então, durante os seus treinos, durante provas, a gente curte um tênis bonito. Pontos de melhoria. O peso, Dudu. É verdade, Val. Por mais eu sei, eu sei. Aumentou muito o material, né? Eu sei que tem que ter essa combinação de... Você tem que ter um tênis que tem durabilidade, você tem que colocar mais material, não tem jeito, entendo. Mas eu acredito que ainda dá pra melhorar, ainda essa combinação do float aqui na entressola, eu acho que ainda é possível dar uma adaptada e tirar um pouco do peso. Eu que sou pequena, eu sinto muito o peso ainda, tá? Então, eu acho que ainda dá pra melhorar. Preço de lançamento, R$699,99. Ótimo preço, né? Ótimo preço, pra um tênis de amortecimento e com boa durabilidade. E a gente queria saber de você o que vocês acharam do novo Fila Float Max 2. Coloca nos comentários, vai ser bem legal, era a sua opinião. Será que o pessoal correu com 1? Sim. O Float Max tem... É um dos mais vendidos, né? É, o pessoal curtiu muito o 1. Eu acredito que vai curtir mais ainda o 2. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp, se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu like. Muito obrigado por ter agido até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu, Val. Valeu, Dudu. Abraço a todos. Certo.